Meu nome é Luciana Berry, eu fiz o curso de Cozinha no Left For The Blood London e eu tenho uma empresa de catering eventos aqui na Guadalha. Eu me preparei para a competição, sempre tendo que ficar calma, pensando direito no que eu ia mostrar e peguei todos os meus, todo o meu aprendizado de de cordon blanc, de vida, de catering, de eventos e resolvi colocar tudo no programa. O que me inspirou nos prazos que eu preparei foi o Brasil. Eu sou apaixonada pela nossa biodiversidade, pelos nossos legumes, pelas nossas frutas, pelos nossos produtos. E isso me inspirou muito a poder colocar legumes, verduras, frutas do nosso cotidiano e mostrar ao brasileiro que a gente tem que dar valor ao que é nosso. Então, o que me inspirou foi, realmente foi o Brasil. O que eu aprendi em participar da competição foi sempre ouvir as críticas dos jurados, e pegar essas críticas, transformá-las em... são críticas construtivas, são críticas que eu peguei, aprendi, não levei para o lado pessoal nunca e tentei acertar com os meus erros. Nunca fiquei remoendo, nunca fiquei pensando por que eu, por que eu fiz... eu sempre peguei o erro, aprendi com o erro e fui melhor a cada dia que fui aprendendo com os meus erros. A parte mais desafiadora da competição, pra mim, eu acho que foi trabalhar em equipe com pessoas que eu nunca trabalhei na vida, que eu não sabia da capacidade, não sabia de como eles gritavam em provas, não sabia o talento. Então, a parte mais desafiadora foi trabalhar com pessoas que eu nunca tinha trabalhado antes. E foi muito desafiadora. A dica que eu daria para as pessoas que querem participar de competições culinárias é não desista, não desista, erre e tente acertar no outro dia. Não desista nunca, não abaixe a cabeça. Sempre acredite no seu potencial, acredite em você. Agora, lembre que você vai ter que errar para acertar. Então, pegue esses erros e acerte no outro dia. E seja você! O treinamento do Cordon Blanc me ajudou muito na competição, muito, porque foram as técnicas todas que eu aprendi no Cordon Blanc. Eu coloquei tudo dentro de um pacote com a minha citatura e levei para o Top Chef Brasil. O Cordon Blanc me deu muita força, me deu muita segurança, me deu muita garra e, a partir disso, eu realmente senti que eu poderia colocar tudo que eu aprendi nos meus menus e nos pratos que eu acervi, que eu apresentei no Top Chef. Eu acho que a minha melhor lembrança na competição foi cozinhar, ter uma prova que era de mandioca. Então, eu acho que foi cozinhar mandioca, porque eu sempre fui apaixonada, sempre quando represento o Brasil, eu sempre levo a mandioca para as pessoas ficarem conhecendo. E foi muito emocionante poder cozinhar com ela um prato que foi super emocionante, cozinhar esse prato. E pegar um ingrediente tão simples do dia a dia do nosso cotidiano e transformar em alta gastronomia foi uma arte mágica. Foi muito, muito, muito interessante esse dia. A Vencer o Top Chef Brasil mudou a minha vida, está mudando, porque eu acho que a oportunidade de poder mostrar o meu trabalho e várias empresas e várias pessoas que querem explorar o Brasil, que querem vender seus produtos, suas marcas aqui fora, elas poderem ver em mim uma pessoa que possa ajudar por eu morar aqui fora, por já conhecer o mercado e vai me ajudar muito, está me ajudando muito a poder promover mais a nossa riqueza, todo o nosso Brasil aqui fora. Meus planos para o futuro são os mesmos que eu ainda continuo batendo e eu quero muito que as pessoas conheçam a nossa gastronomia brasileira, porque ela é extremamente exótica, diferente, gostosa e eu quero muito mostrar as nossas origens, a nossa cultura, a nossa gastronomia. Então, eu quero muito que as pessoas conheçam o Brasil que as pessoas ainda não conhecem. Eu quero que eles venham para o Brasil para conhecer tudo isso. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil.